Oi carinhos, a gente vai brincar com o brinquedo da Patrulha Canina e da Peppa Pig. Galerinha, já terminei meu trabalho aqui no caminhão da Patrulha Canina. Agora eu vou pegar a Peppa e o George para dar um passeio de barco. Vamos lá? Vamos lá, Toquinho? Sim. Então vamos lá, ajudante Toquinho. Fecha o caminhão. Chegamos, galerinha. Peppa, George, vamos dar uma voltinha lá no barco do vovô Cão. Quer dizer, do vovô Pig. Vamos lá? O que isso aqui faz? O que isso aqui faz, Toquinho? Isso aqui gira. Oh, que legal. Vou ficar tonta aí, Peppa. Ei, Peppa, eu quero ir. Vai lá, George. Espera aí que eu vou parar o balanço para você entrar. Entrou? Sim. Balanço não, Nujo. É o balãozinho. Como é que é isso aqui? Como é que é, Toquinho? Tem que subir aqui. Mostra aí para a gente, Toquinho, como é que sobe. Oh, agora vai girando. Ih, que legal, hein? Tchau. 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 Vamos lá, crianças. Vamos lá dar uma voltinha de barco. Vamos lá, gigante Toquinho. Sim. Quer ver um é esse aqui? Dá para turir, canina? Sim. É do robocão. Ih, o robocão está dormindo. Robocão, acorda aí, robocão. É o robodog. É o robodog? Está dormindo? Ih, quer acordar não. Vamos lá, galerinha. Vamos entrar aqui no caminhão. Eu vou levar vocês lá no barco do vovocão. Vamos lá. Chegamos. E George foi o primeiro. Peppa vai ser a segunda. E eu, gigante Toquinho. Você é o terceiro? Dá para o robodog? Ih, deu para o robodog. Vamos andar. Só que não pode jogar ele na água, né? Ele tem pilha. Ele... Ó, fez barulhinho. Foi embora. Galerinha, já que não podemos ir para a água com ele, vamos andar ali no asfalto. Vem, gigante Toquinho. Se segurem aí, crianças. Vai lá, gigante Toquinho. Tchau. Parul? Sim, porque quando eu falo, vai para cima, eu falo. Quloop direto. Vem, e aí? Vão tomar banho de piscina. Pra todo mundo tomar banho de piscina? Só ele, ela e esse. Chegamos na praia. Galilinha, quem vai ser o primeiro dar banho de mar? Quem vai ser o primeiro? Vai ser a Peppa? Sim. Ih, a Peppa boiou. Agora é a vez do George. George boiou também. Será que o rovocão vai boiar? Vai afundar. Ih, boiou. E agora é a vez do Toquinho entrar? Será que o Toquinho vai afundar ou vai boiar? Ih, o gigante Toquinho vai ficar em pé. Não afunda nem embora. Cadê o George? Afundou o George. O George afundou? Sim. O George. Ah, depois vai dar um mergulho. O George. Papai, aí o que vai acontecer? Boias. É porque tá saindo no braço. Tá saindo água no braço? Sim. Viu? Cadê o Lager aí no fundo pra ver o que que acontece? Ah, ele tem a tona. Os George, a boia e a funda. E a Peppa só boia? A Peppa tá de colete, não tá? Tá, até os George. E o George também. E o vovô cão? Vovô cão não, vovô Pig. O vovô Pig tá sem colete. O vovô Pig sobe rapidão, ó. Coloca ele lá no fundo. E a Peppa? E a Peppa? Não. É pra demorar um pouco, né? E o George? Ih, o George fica lá no fundo? Não. Subiu devagarzinho. Subiu. Já. Cuidado aí, Peppa, que eu vou apoiar. Você vai fazer a guarda dele, tá? Eu vou fazer a guarda dele, então tá. Sai de baixo, George e Peppa, que o vovô Pig vai pular na piscina. E o primeiro foi o George. Vamos rolar, criança. Hora de sair da piscina. Hora de ir pra casa. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Dá aquele gostei e se inscreva no canal. No canal. Dá aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau. Tchau. Agora é hora de ir pra casa. Cadê eu? Hora de ir pra casa, galerinha. Tchau, pessoal. Vamos lá, gigante, toquinho. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.